Ela é sensacional! Maria Ziferina, hoje em Batatais eu conversei com ela na integração em Ribeirão Preto e nesse domingão ela está aqui na décima edição. Maria Ziferina, que prazer recebê-la aqui em Batatais hoje. Bom dia! Bom dia! Bom dia para todos de Batatais, todos da região. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, estar participando aqui do Movimento a Batatais mais uma vez. Trouxe a equipe mais de 50 pessoas de sertãozinho. E esse colorido, ver tanta gente participando, praticando, não tem dinheiro que pague. Para quem não conhece, fala aí dos seus feitos, das suas vitórias, Ziferina. Olha, eu ganhei a primeira Maratona Internacional de Curitiba em 2000. Em 2001 eu venci a Pampulha, São Silvestre. Depois a Meia Maratona Internacional do Rio e a Meia Maratona Extra Milano na Itália e várias outras provas no nosso Brasil e fora do Brasil, graças a mim. E você está sempre atuante nas provas, é que gostoso. É, agora no momento eu não estou mais treinando 100%. Sim, 100%. É, 50% para manter saúde e motivar e incentivar outras pessoas. Como o esporte contribuiu para mudar a sua vida? Nossa, eu costumo dizer para todo mundo, que o esporte ele educa, ele te transforma e comigo não foi diferente. Graças ao esporte, eu sou quem eu sou e eu consegui realizar vários sonhos. E um deles foi estar no pódio da São Silvestre. Então isso é gratidão para sempre. Olha, nós do Movimento Abatatais agradecemos demais a sua participação. Você que recebeu o convite lá em Ribeirão e hoje está aqui com a gente. Muito obrigado, a gente fica muito feliz, tá? Obrigada, só gratidão a Deus e que nem você perguntou, o esporte. Ele transformou a minha vida tanto que o ano que vem minha vida vai estar no cinema. Eles estão fazendo, vai ter um filme da minha história de vida. E o lançamento é para o ano que vem. Essa semana eu estive na Band, em São Paulo, na rede lá, Bandeirantes de televisão, para assinar um contrato, porque eles que vão lançar o filme, divulgar o filme, tudo que precisar, eles vão estar juntos nessa parceria comigo. Já tem uma previsão de lançamento do filme? Provavelmente final do ano. Final do ano? É 2024. 2024. É, 2024. Que privilégio! Maria Zé Ferina Internacional agora tem um filme dedicado a ela. Que maravilha, Maria Zé Ferina! Muito obrigada, gratidão a Deus. Todo mundo que torce para mim, eu quero passar um pouco do que eu aprendi para essa nova geração. Criança, jovem e adulto, porque esporte é saúde, esporte é vida. Vamos praticar. Vai dar um abraço aqui, Maria Zé Ferina! Obrigado.